Oi gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, gente, estou aqui na porta da escola, já vim buscar minha filha, tá? De hoje de manhã eu não falei com vocês, né? Foi corrido pra mim, mas aí a mais nova hoje saiu mais cedo, né? Lembra que ontem eu falei pra vocês? Ela tá chegando aqui. Ontem eu falei pra vocês que ela sempre sai meio dia e 15, né? Mas hoje não sei o que aconteceu que acabou saindo mais cedo, 11h25. Aí eu vim buscar ela e a outra vai sair meio dia hoje. Gente, eu aqui, né? Tá no intervalo, né? Entre buscar uma filha e a outra na escola. Aí eu resolvi vir aqui, olha, eu tava passando aqui por perto, né? Dessa praça e resolvi vir aqui mostrar algumas coisinhas pra vocês. É uma praça linda, gente, olha. Tem os bancos de madeira, né? Eu vou dar uma voltinha aqui mostrando pra vocês, tá? Aqui tem o perquinho, né? Pra as crianças brincar. Vou subir ali na parte de cima, olha. Agora tá vazio, né? Tá sol quente aqui, de tardinha, tem muita gente. Nem sei o nome dessa praça, na verdade, gente. Ai, subi escada não é comigo não, viu? Tá só muito quente aqui, gente. Mas eu vou aqui na parte de cima mostrar pra vocês. Tá um lugar lindo aqui. Aqui de noite, gente, gente. Aqui, gente, olha, é tudo feito de pedra. muito lindo deixa eu vir aqui do outro lado mostrar aqui pra vocês tem uns negócios pra fazer ginástica olha que legal ali os bancos de madeira ali tem um quiosque não vou lá não, tem gente lá e aqui, olha geralmente é cheio de água hoje tá sujinho, né mas, olha que lindo vou entrar aqui dentro eles tiraram a água vou entrar aqui pra vocês verem olha ai da agonia, gente lugar assim, eu não gosto de nada fechado sabe mas é muito lindo, gente isso aqui quando tá cheio d'água sabe, a água fica azulzinha coisa mais linda acho que a noite eles colocam água aqui lindo, né é um lugar muito lindo aqui olha acho que deu pra vocês verem, né aqui, olha a água passa por baixo aqui, ó muito lindo muito lindo aqui é no bairro, gente acho que é Joaquim Quirino o nome fica aqui do outro lado da cidade sabe, bem longe mesmo de casa acho que eu só vim aqui uma vez, eu acho só mas é bastante movimentada assim, durante a noite olha, gente o que eu achei aqui tadinho o gatinho viram? deixa eu mostrar aqui de novo pra vocês verem olha que lindo, gente aqui o gatinho olha lá em cima ah, eu mostrei no lugar errado é aqui o gatinho lá em cima deitadinho ali viu? calando, viu? em cima ali, ó isso aí, gente aqui tá uma quadra aqui, né que era de jogar alguma coisa de basquete, sei lá mas tá desativada tiraram até a rede, né acho que o pessoal estragou e não colocaram de novo olha, gente a gente pode mostrar pra vocês olha aqui, gente deixa eu mostrar pra vocês deixa eu aqui, ó ah, do outro lado da cidade olha tá vendo? tá vendo lá do outro lado da cidade aqui já tá ó, gente as corujinhas olha que lindo gracinhas são bem mansinhas descer a escada gente pra subir é uma maravilha, né pra descer até eu gosto parquinho de novo aí, gente agora eu vou lá na escola porque já tá quase meio dia aí eu fui hoje eu tava naquele dilema gente, sabe? que não sabia se ia comprar comida pronta pro almoço ou se eu ia buscar uma linguiça, né? que eu tava doida pra comer uma linguiça que tem ali em cima é bem longe de casa mas aí eu via na escola eu resolvi ir lá buscar sabe? aí eu falei ah, vou fazer que depois na janta eu não precise ir pra cozinha de novo, né? então, gente é vou parar por aqui te mostrar tá? e daqui a pouco a gente se fala mais um pouquinho gente, olha eu vim mostrar pra vocês aqui, olha que eu falei da linguiça, né? que ela é muito boa gente ela é de porco pura e tem dela com muita pimenta gente, mas quando é com muita pimenta tem que fazer ela com mandioca senão não come não é bem ardida e essa daqui, olha eu escolho ela sem pimenta ela tem um pouquinho mas não muito, né? por causa das meninas elas não gostam então, olha esse tanto aqui 35 reais eu paguei nesse tanto e essas bananas gente, eu não aguentei olha aqui olha tanto que tá sadia gente, tá muito sadia essas bananas eu nem sei se vai dar pra hoje porque ela tá um pouquinho verde ainda mas eu creio que dá sim tá? então, gente agora, né? partiu fazer o almoço já é mais de meio dia, né? cheguei em casa já é mais de meio dia agora até trouxe uma bolachinha pras meninas comer, né? antes de de almoçar porque o almoço hoje vai demorar um pouquinho, né? mas de meio dia tchau 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 Legenda Adriana Zanotto